Boa tarde, pessoal. Tá dando pra ver bem aqui a Bíblia, né? Vou acender aqui um pouquinho os traços, tá certo? Deixa eu acender aqui um pouco, mas dá pra ver aí, ó. É porque a tábua tá suja, aí ela atrapalha um pouco. Já é da apostila de Bíblia, né? A gente tá passando aqui um pouquinho por todas as apostilas, ó, a Bíblia aqui, aqui são uvas, né, ó, uvas, que eu vou ensinar de uma forma bem fácil, vela e flores, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar aí, tá, gente? Essa apostila aí, quem quiser adquirir, é 10 reais, ou 15 reais. Tá certo? Ela vem 10 lindos riscos de... 10 lindos riscos de Bíblia. Ó, gente, tá aqui o zap, deixa eu organizar aí, pra gente iniciar aí rapidinho, pra não atrapalhar vocês. Ó, quem quiser pedir essa apostila... Gato já passou em cima do papel, já sujou. E vamos aí com a aula, né, com calma, uma aula abençada, ó, é 64, tá? Ou esse aqui de cima. Aqui é zap, também é pix, pra quem quiser fazer qualquer doação. Ou tem esse aqui também, ó, você pode chamar aqui que vai ser atendido também, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos lá, gente, vamos pintar aqui Bíblia com uva. Vocês pediram e eu fiz aquela linda apostila. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho rapidinho. Tá, gente? Por favor, não saiam daí, não, tá? Vamos assistir essa aula. Só pra vocês verem, veem ela aí um pouco, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidão. Ó. Acho que tá dando pra ver bem. Ó, acho que vai dar pra ver. Olha, gente, que linda, ó. A Bíblia e aqui as flores em cima da Bíblia, né? Não tá dando... Ó, Bíblia em pé também. Né, ó, com flores em volta. Já do tamanho certo. Eita, passei muitas aqui. Já do tamanho... Exato, ó, Bíblia com rosas. Porque tá deitada aqui, mas dá pra ver, né, ó. Olha que linda, ó. Bíblia com flores. Então é linda. Uva, né, ó. Ó, rosas. E a Bíblia aqui. Olha essa, gente. Flor e a Bíblia aberta. Tem essa outra, ó. Com os ramos saindo em volta. Olha que linda. Ela é só de Bíblia, tá? Essa aí é só Bíblia. E rosas e flores. Olha essa aqui que a gente vai pintar agora. Olha que lindo ele. Ó, gente. Tá vendo? E a gente vai pintar alguns. Eu não vou garantir de pintar todos. Mas a maioria... A gente sempre pinta. Olha esse que lindo, ó. A Bíblia e essas flores em cima. Tá bom? Então quem quiser adquirir aí, só chamar aí no zap. E a gente já vai começar agora a nossa aula. Já vou pegar aqui o meu pincel, um pano. Tá bom? Ó, pego o pincel e um pano. Pincel. Vou com um pituazinho. Eu vou fazer uma base aqui embaixo para o meu risco não ficar flutuando. Tá bom? Para o meu risco não ficar flutuando. Então eu vou pegar aqui cinza, chumbo. Ó, cinza, chumbo. E eu venho, ó. Embaixo da Bíblia. Eu pego logo embaixo mesmo. Passo. E esfumo, ó. Tá vendo? Fazer uma base, né? Para a nossa Bíblia não ficar flutuando. Pego aqui também. Ó. Dou uma subida aqui. Fazendo aqui um apoio. Cinza, chumbo. Tá bom? Anotem aí a cor. Cinza, chumbo. Suba aqui um pouquinho, né? Porque ela tá deitada. Gente, gostaram dessa postila? Amém, meus irmãos? Gostaram da postila de... De Bíblia com flores. Vocês pediram tanto ela, tá bom? Aí eu resolvi fazer também. Quem estiver comprando, gente. Já vai estar me ajudando aí. No meu tratamento, né? Na minha cirurgia que eu vou fazer. E quem quiser doar qualquer quantia, gente. Um real, cinquenta centavos. Que se sentir aí, tá bom? Deus abençoe. Olha lá, ó. Fiz aqui a base. Uma base básica. Simples. Certo? Para a Bíblia não ficar flutuando. E na parte superior do meu desenho. A minha irmã ora a Deus por nós, tá bom? Ó, vou tirar daqui. Vou colocar aqui embaixo. Para que eu faça essa parte de cima. Tá bom? Fazer um essumado leve em cima. Como a gente tá falando de Bíblia. É, o que é que eu posso pegar e fazer ali? Um azulzinho. Né? Pego aqui um azul, ó. Um azul leve. E eu venho aqui, gente, ó. Oi, meu amor. O que é que o meu filho procura aí em cima da casa, vida? Saia daí. Meus gatos agora estão falando, gente. Onde vocês falam? Ó, o meu falando, tá vendo? Eita, Jesus misericordioso. Gente, o meu gato tá falando agora, ó. Oi, meu amor. O que é? Fala, painho. É. É. Tá dando aula. Tá dando aula. Olha lá. Gente, você pode tá chamando nesse 64, tá? Se eu demorar a responder nesse aqui. Qualquer um que você chamar aí, você vai ser atendido e vai comprar a sua apostila de, né? De Bíblia. Vamos pintar ela aqui, ó. Fiz aqui só um essumado. Leve, ó. Aqui em volta. Ó, para destacar o desenho. Deixa eu tirar aqui. Para ir destacando já o meu desenho. Lindo, né, gente? Isso para pano de prato. Fica uma belezura, né? Para toalha. Aquelas toalhas de santa ceia. Né? Toalhas de igreja. O pessoal também que é católico. Né? Ó. Olha que lindo, ó. Um essumado leve embaixo, leve em cima. E o que é que a gente já vai pintar? O que está por baixo? Nesse caso aí, o que é que está por baixo? E aí? Quem sabe? A Bíblia. Então a gente já vai para essa belezura, gente. A gente já vai para ela, ó. Eu vou pintar ela aqui de preto. Tá bom? Mas eu não quero colocar o preto direto no tecido. Então o que é que eu faço? Primeiro vamos pintar essa parte aqui. Depois a gente vem para o preto, ó. Você vai ver como é fácil. Vamos pintar ela super fácil. Amarelo, limão. Amarelo, limão. Venho aqui, ó. No meio. Amarelo, limão. E eu jogo para um lado. Jogo para o outro. Tá bom? E eu pego aí um pouquinho do meu siena natural. Aliás, um pouquinho do ouro. Amarelo ouro. Ou amarelo cadmio. Ó. Para dar mais cor aí na blíbia. No meio, você vai deixando o amarelo ouro aparecer. Tá certo? E nos cantos você vem com o amarelo cadmio. Ó. Aqui. Puxando para dentro. Jogando para dentro. Pego do outro lado da bíblia e jogo de dentro para fora, ó. Ou voltando. Olha que fácil, gente. Ó. Gente, essas aulas ficam postadas no meu canal no YouTube. Tá certo? Tem aula nova lá no meu canal do YouTube. Rosas. Pintando com alegria. Então, corre lá também. Quando terminou aqui, vai lá no meu canal. Se você quer aprender rosas. Tá bom? Então, tem de dar um pulinho lá que você vai aprender muito. Ó, gente. E eu pego agora a siena natural, né? Porque é uma cor mais escura que o amarelo. É o siena natural. Para fazer aqui o acabamento, ó. Pego aqui. Jogo para dentro. Que é uma sombra. A gente sempre trabalha, gente. Com essas três cores. Com três cores. Uma base. Uma luz. E uma sombra. Sempre você vai ver que é isso que dá a vida na nossa pintura. Olha que linda ela já tá ficando. Não é isso? Já tá ficando aí uma belezura. Pega agora um isquinha do branco. Para dar uma luz na nossa blíbia. Chego aonde? No meio, ó. Para um lado. E para o outro, gente. Ó, já fiz aí. Aquela blíbia que vem com aqueles... Com aquele amarelo, né? Olha que linda. Já tá linda, né? Como eu disse a você, não é bom que a gente coloque uma cor só. Tá? Que a gente coloque uma cor só em pintura alguma. Porque ela fica chapada. Mas, professor, o senhor falou que vai pintar a blíbia de preto. E como é que o senhor não vai colocar só o preto? Então, o que é que eu faço? Eu pego uma cor mais próxima do preto. Ou posso ir com azul petróleo. Posso ir com verde pântano. Nesse caso, eu vou com azul petróleo. Né? Que é bem pertinho do preto. Ó. Venho aqui. Tá? Dou aquela essumada. E termino essumando, gente. Tá? Livrando as uvas. Termina aqui essumando. Você vai ver que fácil. E aí, eu já pego o quê, professor? Agora, o preto. Agora sim, eu venho com o preto dar o meu acabamento. Na minha blíbia, ó. Pego aqui o preto. Para ele não ir só. Vou fazer ela com a capa preta. Ó. E eu venho fazendo a união. Para ela ter aquele reflexo do azul. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui um pincel menor. Ó. Livra aqui as uvas. Vou fazendo aquela mesclagem. Daqui a pouco, a gente dá os acabamentos. Tá bom? Olha aí. Para essa parte menor. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel menor. Tá bom? Para fazer aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. Esse acabamento aqui. Do beiral da blíbia. Pego uma sombrinha. Um pouquinho, um isquinha de tinta, ó. E faço isso, ó. Bem leve. Tá? Só para marcar a blíbia. Aquelas folhas. Algumas folhas que ficam arrebitadas. Venham aqui embaixo também. Faço a contra capa, né? Capa daqui de baixo. Aliás, a outra capa. Capa de baixo. Cuidado para não ficar muito largo. Aqui ainda ficou grossa ela. Ela deveria ser mais fininha. Mas é que eu sou um pouco trêmulo. E ela ficou um pouquinho mais grossa. Não tem nada não, tá, gente? Olha que linda ela vai ficando. Não é isso? Pessoal, aí pediram bastante, gente. Então, chegou a pocila de bíblia. Finalizei ela ontem. São dez lindos riscos só de blíbia com flores. Custa quinze reais. Qualquer lugar você pode pedir. Recebe ela na hora, tá, gente? Na hora, por e-mail ou pelo zap. Ó. Certo? Livrei aí. Agora eu venho finalizar essa parte de cima. Né? Da nossa belezura, ó. Fazendo aqui a união. Ó. Que eu não quero o azul. Eu quero ela preta. O azul ali foi só a base. Ó. E eu passo. Faço a união. Olha aí. Tá vendo que ele vai unindo, né? Principalmente aqui que o tempo tá úmido, ó. A gente vem fazendo essa união. Primeiro o que tá por baixo. O que tá por baixo é a blíbia. Então a gente vem primeiro fazer ela. Olha aí. Nossa blíbia está feita. Já a parte de cima. O que é que eu posso fazer aí, ó. Esquinha do branco. Tá? Só pra dar aquele brilho. Esquinha do branco, ó. Coloquei demais ainda. Eu venho aí e eu faço, gente, isso, ó. Tá? Que eu quero só o reflexo azul. Ó. Só um reflexo. Eu apago novamente, gente, ó. Olha que linda. Ela vai ficando, né? Aqui também. Um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Só pra pegar um reflexo. Pra não ficar aquele preto, né? Porque você possa ver no preto, ele reflete um azul. Então por isso que eu usei uma base azul. E agora a gente vai fazer essa parte lateral da nossa Bíblia. Tão gostando da aula, gente? Tão gostando? Gente, quem vai adquirir essa belezura, ó. Deixa eu colocar aqui também pra vocês verem, ó. Deixa eu tentar desamassar. Só um segundo. Que o gato amassa, o gato pisa. Ó, gente. É gato, é cachorro, é lebre. Eita, Jesus. Mas são os meus filhos. Ó, gente. Os filhos de vocês são assim danados também, gente? Ó. Um pouquinho do azul. Fazer essa parte agora, né? Pra não ficar aquilo chapado. Aquela Bíblia reta. Entenderam? Então a gente respeita cada parte dela. Né? E agora eu venho fazer esse lado. Pego o preto. Pego aqui o preto, ó. E a gente vai formar agora esse lado, ó. Jogo aqui para cima, ó. Puxando aqui para cima. Por quê, professor? Se eu preciso puxar para cima. Gente, eu não posso fazer assim. Porque isso aqui não é para cima. Não é para dizer que ele está voltando para cima. Então eu faço o meu contorno, ó. Para cima. Ó. Faço o contorno. E jogo, ó. Nesse sentido. Tá bom? Subindo. Para que ela fique no sentido que eu quero. Então você tem que respeitar o seu risco, ó. Olha lá, ó. E vou puxar aqui de cima. Para baixo, ó. De baixo para cima. De cima para baixo. Até tapar esse espaço branco. Ó. Primeiro eu faço o contorno, né? Para não me perder. E aí eu puxo de cima para baixo. E de baixo para cima. Ó. E agora eu volto. Tá? Volto daqui, ó. Para baixo. Tá? De cima aqui. De cima. Para baixo. Olha. Perceba que ele vai ficando aquele volume, né? E aí a gente vai dar um acabamento ainda. Tá? Pego aqui com calma. Pintura requer calma. Ah, professor, ficou tudo junto. Ó. Puxa aquele para lá. É, ó. Esse está nesse sentido. E esse está nesse sentido. Gente, perceberam? Esse está vindo assim. Está indicando que o livro, que a Bíblia está assim, né? E está indicando que ela está assim. Ela está, ela está assim, ó. Não é isso, ó. Ó. Está vendo? Então eu tenho de fazer isso aqui. Esse efeito. E como é que eu faço o efeito? Seguindo a risca, o meu risco. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou separar as partes. Pego a isquinha do meu branco e vou riscar o preto, ó. Tá vendo? Risquei. Com o branco, tá, gente? Ó. Vou apagar aqui um pouquinho. Fiz uma leve risca. Só um efeito com o branco. Separei a parte de lá da parte daqui. E ainda eu faço o meu efeito dessa parte. Pego o quê? Isquinha do branquinho. Então, gente, respeitem os riscos, tá? A forma do risco, ó. Branquinho. Branquinho aqui. Branquinho aqui, ó. Olha lá. O que é que a gente vai fazer? Efeito. E eu venho seguindo o meu formato, ó. Ó. Meio em pé. E aí? Não ficou subindo aqui, ó? Dá pra subir mais? Entenderam? Ficou aqui subindo. E aqui ficou para lá. Aqui ficou assim. E aqui ficou assim. Entenderam o efeito? Gostaram da blíbia? E aí você pode pegar um 3D, gente. Coloca aqui o nome Bíblia Sagrada, tá? Ou com amarelo. Coloca aqui Bíblia Sagrada. Terminamos aí a Bíblia. Vamos para o que está por trás. Vamos para... Perdão, gente. Eu tô com uma tosse. Que aqui não para de chover. Mas, louvado seja Deus. Vamos para a flor. Eu não quero muita coisa forte, tá? Não quero muitas cores. Algo bem forte. Então, eu quero algo mais neutro. Tá certo? Vou pegar aqui rosa. Vou pegar aqui um rosa. Vou preencher ela. Vocês já sabem que eu... Sempre tento descomplicar aí para vocês, ó. Vou preencher aqui. Como se nada tivesse acontecido. Rosa escuro. Ou pode ser um rosa chá. Vai ficar uma belezura. Gente, quem quiser adquirir essa belezura, não perde tempo, tá? Chama aqui nesse zap ou nesse outro. Gente, quem quiser também aí doar um real. Qualquer valor. Esse pix aqui de cima que aparece o meu nome Jairo Silva. Tá certo? Tem de olhar se aparece o meu nome realmente Jairo. Se você quiser aí ajudar, tá? Se sentir aí de ajudar com o meu tratamento, né, gente? É algo, assim, bastante sério. Já tá em cima do prazo, né? Dia 21 de outubro. Ô! 21 de junho, né? O dia da primeira colocação de gesso nos dois pés. Tenho de comprar ainda cadeira de rodas. Né, gente? Então, é bastante despesa, tá bom? Então, o que se sentir aí, gente? De doar qualquer quantia ou de comprar apostila. Também vai tá me ajudando. E como vocês sabem, né? De todas as apostilas, a gente tem aula aqui na página. Tem aula lá no meu canal, Pintando com Alegria. Tá? Tem o meu Instagram, Pintando com Alegria também. É muita coisa pra vocês aí, tá? Então, só não aprende, né? Quem também, às vezes, o pessoal não tem o interesse em si de aprender. Olha lá. Vamos lá? E o que é que eu vou fazer agora, gente? Quem sabe aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de uma sombra e uma luz. Vou pegar rosa bebê. Rosa bebê. E vou pegar o púrpura ou vermelho carmim. Púrpura. Pode ser o púrpura. Eu vou com vermelho carmim, mas pode ser púrpura. Chego aqui, ó. No miolo. Ó. Dá profundidade. Como eu quero esse miolo mais profundo, eu vou pegar um pouquinho do vinho. Tá? Para escurecer mais. Uma cor mais escura. Para dar mais profundidade, gente. O que dá profundidade é o quê? Eu já sempre falo, né? A sombra. Né, ó. E eu tiro aqui o excesso sempre varrendo, ó. Sempre dando essa varrida. E continuo com vermelho carmim ou púrpura. Ó. Pego aqui. Né, ó. Vou em todas elas. Tá? De um lado. Ó. Jogando para cima. Tá? Sempre jogando esse excesso, limpando. E aí eu volto com o bebê aonde eu não toquei sombra. Deixa eu dar mais um acabamento aqui com o... Com o... Ó. Dando mais um acabamento aqui do lado com o próprio carmim. Né? Você pode ir com o púrpura. Se você não tem carmim. De um lado, tá, gente? Eu já dou um acabamento em um dos lados. Também vou passar aqui, ó. Porque está por baixo das coisas. Dos elementos. Rosa bem neutra, né? Bem calma. Uma flor. Bem simples. Pego rosa, bebê. E eu venho do outro lado, ó. Do outro lado. Jogo o excesso para baixo. Jogo o excesso para baixo. Gente, isso é o lilás seco. Mas é quase a mesma cor. Eu estava com o lilás seco. Mas é a mesma... Quase a mesma cor, gente. Ó. Um pouquinho. Jogo o excesso. Sai, Yugi. Sai, meu filho. Aqui, um pouquinho. Jogo também esse excesso. Pego aqui, gente, ó. Em volta aqui do copinho. Igual lá no... Igual a gente faz em... Hibiscos. E coloca aqui, ó. Um pouquinho de luz. Tá, ó. Sempre dando essa limpada, né? Olha lá. Pincel filete. Eu vou pegar aqui o pincel filete. Ou zero, zero. Pego verde pântano. Ó. Verde pântano. Eu venho aqui, ó. Um... Dois... Três... E quatro. Com o próprio pincel zero, tá? Pincel filete. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Canário. E eu coloco, ó. Pístulozinho aqui, ó. E aí você aprendeu a fazer uma flor bem básica, bem simples. Agora vamos descendo nessa faltavela. Vamos para essa vela. Vamos para essa vela. Ó. Para a vela eu vou pegar marfim. Preencho ela toda de marfim, gente, ó. Pegar um pincel maior para não passar o dia todo. Boa tarde aí a todos. Gente, quem está chegando agora, né? Essa é a apostila de... Blíbia com flores, tá certo? Eu mostrei aí para vocês. Só Blíbia com flores, tá, gente? Todos os riscos são Blíblias com flores. Olha lá. Preencho ali ela. E o que é que eu faço, gente? Eu tenho também de dar uma sombra. Tudo que você vai pintar vai ter uma sombra. Pega o siena natural. Ó. Sede Yugi. Pega o siena natural e venha aqui embaixo dessa sombra, ó. Com siena. Faça aqui um leve contorno, ó. Na minha vela. Siena natural em cima do marfim. Certo, ó. Venho aqui embaixo da gotinha. Faça essa sombra da gota que está caindo, né? O derretimento da vela, ó. Pego aqui também no pé dela. Faça aqui um pouquinho de sombra, ó. E aí... Já vou colocar ali, ó. Com o zero, zero. Puxa o talinho com o preto mesmo. Ó. Pega aqui o preto. Puxa aí o talinho. E vou agora pintar ele, gente. Amarelo limão. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão. Puxa aí o talinho. Pego o pincel sujo com o amarelo limão, ó. E faço isso aqui, ó. Sujo com o amarelo limão. Só sujo, ó. Eu faço isso em volta da vela. Pouquinho do vermelho. Eu vou fazer uma luz mais forte no pé da chama. Certo? Ó. Pezinho aqui da chama. Jogo para cima. E agora... Grande quantidade de branco. Tá? Põe as tintas. Sempre que você usar uma cor... É bom que você feche a mesma. Ó, gente. E agora o que a gente vai fazer com essa belezura? Branquinho. Ou pode usar tinta Acre Puff, tá? Ó. Pego aqui o branquinho. Venho com muita tinta, ó. Para que ela fique em relevo. Eu coloco aqui uma gota dela, ó. Tá vendo, ó. Coloco muita tinta. Para que ela fique bem cheia. E eu encho também aqui de branco. Para ela ficar aquilo puff, né? Ó. Olha que lindo. Bem cheio, ó. Tá vendo? Vou enchendo. Olha aí, ó. A gente tem aqui essa gotinha, ó. Se você quiser botar mais derretimento, né? Aqui, ó. Aí fica ao seu critério. Ih, gente. Gostaram da vela? Vou pegar uma esquinha desse branco. Vem aqui, ó. De cima para baixo. Estão gostando da aula? Agora vamos... Olha que lindo, né, gente? Essa bíblia com coisa. Gente, quem quiser adquirir essa belezura, dessa apostila, só chamar ou nesse zap ou nesse aqui. Tá bom? Vamos lá? Ó. Agora vamos para essas folhas. Essas folhas eu também vou ensinar você a pintar ela de uma forma super fácil. Vou pegar aqui verde pistache. Parreira, né, gente? O nome dessa folha, se não me engano, é parreira. Verde pistache. Ó. E eu jogo. Ó. Ó. Olha que fácil. Pego aí o verde oliva e vou fazer a ordem inversa. Aliás, vou pegar logo um pouquinho do branco. Um pouquinho aqui do branco. Vou dar uma clareada no meio dela, ó. Tá vendo? Para um lado, para o outro, ó. Só um pouquinho de branco. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. E aí eu faço super simples. Faço a ordem inversa. Pego o verde oliva e volto. Gente, compartilhem aí, tá? Comentem, compartilhem aí nos grupos de pintura. Porque também nos ajuda, tá, pessoal? Às vezes a pessoa quer ajudar, né? E não sabe como. Você compartilhando aí também está nos ajudando bastante, né? Que outras pessoas também vão ver o nosso trabalho. Olha lá, ó. Verde oliva. Super fácil. Uma folhinha bem fácil. Eu vou jogando para dentro. Olha aí. Olha aí. Ó. Jogo para dentro. Chego na linha do meio, ó. Faço isso. Super fácil, né? Pego aqui. Jogo para dentro. Fazendo o inverso, ó. Jogo para dentro. Jogo para dentro. E aí está feita já a minha parreira. De uma forma descomplicada. Para que todos aí aprendam. Ó. Feita aí a parreira. Que linda, ó. Vem aqui. Dou uns toques nela. Fácil? Acharam fácil? Vamos agora para essas belezuras, dessas uvas. Vamos lá para as uvas. Vamos lá, gente. Linda, né, gente? Está ficando essa apostila? Aliás, ficou a apostila? Ó. Vamos lá para as uvas. Para essas uvas, gente, eu vou pegar aqui. Eu vou fazer ela bem diferente também com a amora. Pegar aqui o meu amora, ó. Fácil, fácil para você. E venho, ó. Amora, tá, gente? Co-amora. Pais aí o meu amora. Pais aí. Amém. E ela já começa a aparecer. Olha aí. Pronto. Passei o Amora. Agora esses espaços por trás dela, gente, você vem com um pincel mais delicado e você vai pegar uma cor mais bem escura. Por exemplo, eu vou com berinjela que é bem mais escuro e vou tampar esses espaços aqui atrás. Tá vendo dela? Aí você vai requerer um pouquinho mais de calma. Tá certo? Pra você tapar todos esses espaços, que são as uvas que ficam por baixo, gente. Ó, e o que vai separar uma da outra. Só isso, ó. Vou fechando. Vem nesses espaços que tá. E o restante você joga para as costas dela. Tá, ó. Joga aqui, ó. Esfuma. Só a perna encher nesses espaços. Aí o excesso de tinta você joga aqui nas costas dela. Daqui tá mais perto. Preencho e o excesso joga aqui nas costas dela. que é o que vai fazer nessa separação das nossas uvas. Nossa, broça, como fica feio. Calma. 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 Pronto. Feito isso. Agora sim, vamos começar a fazer as nossas uvas. Eu pego a cor uva, própria cor uva, tá? E a gente já vai dando quase o acabamento delas. Tá bom? Agora vamos só matando ela, para ela não ficar quadrada, não ficar grande demais, ó. Vou pegando aqui, ó, por trás. e vou jogando para frente, ó. Vou para um lado, para o outro, ó. Para um lado, para o outro. Joga o excesso, tá vendo, ó? Você vê que ela já vai ficando com cara de uva. Ó. Para um lado, para o outro. Tem que olhar também o formato que ela tá, para qual lado ela tá. Né, ó. Uma para cima, uma para baixo. Olha lá. E ela fica apagadinha. Daqui a pouco a gente dá luz nela. Gente, olha que lindo, né? Esse risco. E aí, quem já adquiriu aí essa belezura de apostila, gente, vai me ajudar também, né? No meu tratamento. A vaquinha, sim, pessoal. A vaquinha está em 14%. Tá bom? Ontem ela deu uma subida, graças a Deus. Eu recebi umas quatro doações ontem. Tá bom? E eu coloquei lá na vaquinha. E ela deu uma subida, graças ao meu bom Deus. E quem puder aí ajudar, tá, gente? Faça aí a vontade de Deus. Hoje ainda não recebei nenhuma, mas eu sei que até o término da noite Deus vai preparar alguma doação para mim aí. é porque mais que Deus ninguém. Ó, tá vendo, gente? Que fácil. E agora? Faltou o que aí? Faltou o que? A luz. Para a luz, gente, você pode pegar uva, como eu ensinei, ou amora, e misturar com um pouquinho de branco, né? Ou uva, ou amora, misturar com um pouquinho de branco, ou você já pode ir direto, ó, com o lilás seco, tá? Com o lilás seco, que ele vai dar um efeito bem legal. Mas caso, ah, você não tem, você pode pegar aqui, ó, o amora, né? O amora, e pode pegar aquela mesma dica que eu sempre dou nas minhas aulas, certo? Inclusive, eu dei na aula de ontem, que tá lá no YouTube, essas dicas, gente. Então, não perca as aulas. Sempre esteja olhando lá no meu canal, que todo dia eu tô postando aula, ó, amora com branco, que é a primeira cor que a gente utilizou na uva. E eu vou fazer uma cor mais clara, né, ó. Misturo ela com o branco, ó. Ela fica o lilás seco, que é a cor que a gente vai agora fazer isso. Ó, para um lado, para o outro, joga o excesso, formando as nossas belezuras. Ó, 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 olha aí, ó, não use muito, tá, para não ficar a uva sem vida. Se você quiser fazer ela só com uva também, para ela ficar mais escura, ela fica lindo. gente, a minha mão está batendo aqui, aí está acabando sujando aqui um pouquinho. Ó, borrou aqui um pouco, deixa eu tirar daqui, que a tinta está demorando muito secar. botar aqui os números. olha como é fácil fazer uva, né, gente? botar aqui um pouco, mas tem o Vikings, que você quiser, vamos lá, fazer o likeお canAS, depois vem, ver amador. Uva? enterou anoX? E aí? ó ó ó ó ó ó Olha aí, pego aqui um isquinha do branquinho, ó. Coloco um pontinho de luz nelas. Olha aí, gente. Gostaram da aula? O que acharam da aula? Borrei aqui um pouquinho, mas só porque eu não estava vendo ali o pincel. Olha aí, uvas com blíbia. Gostaram? Gente, muito obrigado aí pela companhia de todos, tá bom? Compartilhe, comente aí que está nos ajudando, tá? Quem está assistindo aí, não custa nada, né, compartilhar. Que Deus abençoe a todos. Não esquece de ir aí no meu canal pintando com alegria, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus.